Alô, galerinha do meu canal. Neste momento, a gente vai fazer uma viagem de Altamira a senador José Porfírio. E você vai acompanhar essa nossa aventura pela rodovia Transa Amazônica. Ok? Beleza? Neste momento, a gente vai chegando aqui no cruzamento, onde dá acesso ao município de Vitória do Xingu e Altamira. Agora a gente vai no sentido Marabá, Belém. Sentido Belo Monte. Onde está localizado a paragem de elétrica de Belo Monte. Chegando no posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal. Wow. Paragem de elétrica de Belo Monte. 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 ParteiMmio. Paragem de elétrica de helimados para máquinas. Rodovia Transamazônica e suas belas fazendas As suas margens Pode acompanhar aí no vídeo Essa bela paisagem Nesse momento a gente vai Se aproximando aqui do Agromelar Chamado de Vila do 18 Leonardo da Vinci Significa que a gente está A 18 quilômetros Do município de Altamira Nesse momento a gente vai Se aproximando da Indela do Cabelo Monte Você vai acompanhar ele Aqui na cidade Veio o paredão dela O TDP do governo federal Iniciou em 2011 E finalizou em 2019 Indela do Cabelo Monte Que pertence ao município de Vitória do Xingu Vamos se aproximando aqui da Indela do Cabelo Monte Você vai ver essa grande obra aí Construída pelo governo federal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ali você pode ver o Paredão da Barragem E aí 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 O que leva energia Para as várias Capitais e regiões Do Brasil Olha A gente está O paredão da barragem Vamos seguindo em frente Nessa aventura Acompanha aí Daqui a pouco Vamos se aproximando Da Da balsa do Belo Monte Eu xingo Daqui a pouco Você vai acompanhar Essa Essa travessia Beleza Agora nesse momento A gente vai se aproximando Aqui do Porto da balsa Travesse do Belo Monte Que você vai acompanhar A gente vai se aproximando Aqui do Agora a gente vai entrar Aqui na fila Da embarcação Da balsa Nesse momento A gente já embarcou Aqui na balsa Agora vamos esperar Ela deslocar Para o outro lado Demorou cerca de Seis minutos apenas Travesse do Rio Xingo E você vai acompanhar Beleza A balsa bastante lotada De caminhões Você pode ver Está bastante lotada De caminhões E carro pequeno Cadê o reboque Deve a balsa Você vai ver Daqui a pouco O nosso Bom A gente atravessou a balsa E vamos seguir A nossa viagem Agora daqui a pouco A gente vai deixar A outra Que está na Amazônica Vai seguir A estrada de chão Sentido Senador José Pofiri Aqui está A outra Amazônica Vamos seguir A P.A. 67 Direto a município De Senador José Pofiri Sateadinha de chão Muita poeira Vamos usar O que está rochando Para o lado de cá E vamos nós Você pode ver Bastante poeira Pontezinha de madeira Pontezinha de madeira Aí Aí um plantio De eucalipto Entrada da fazenda E mais alcalipto Céu aí Bastante nublado De eucalipto Oi galerinha Depois de quase Quatro horas de viagem De Altamira A Senador José Pofiri A gente chegou Aí você pode ver O Rio Xingu E a orla Aqui do município De Senador José Pofiri O Senador José Pofiri Está Às margens Do Rio Xingu Uma cidade pequena Uma cidade De quase Doze mil habitantes Aí você Pode ver As ruas E o Rio Xingu Aí o pôr do sol E muita água Galera Aqui o Rio Xingu Bastante água A gente está ventando A gente está ventando Bastante E vamos aqui Na orla do Cais Do município De Sonzel Que ela